Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nessa noite de sábado, aqui no Vila Dorana, acontece o jantar de confraternização do final da campanha da Associação Comercial do ano de 2012. E marca também o início da campanha de 2013. Nós vamos conferir agora um pouco como está sendo essa grande festa. Uma alegria muito grande. A gente vê todas as pessoas felizes participando, o lojista tendo a oportunidade de ser contemplado com o carro na noite de hoje e sair daqui ainda mais feliz. E uma surpresa que acabou até nos emocionando. Eu acho que vem aí coroar o nosso ano de 2012 e também para o início dos trabalhos que nós vamos fazer em 2013, que foi o comprometimento do prefeito Chico Dumont anunciando que fará a doação do carro do Natal 2013. Então isso é uma satisfação. Realmente um momento bastante maravilhoso, emocionante. Todas as pessoas, os comerciantes, seus familiares aqui presentes, realmente comemorando tudo isso. Eu quero dizer que a Associação Comercial Empresarial de Matão conta sempre com o apoio da Prefeitura Municipal. Nós também temos muitas atividades que a gente faz justamente lá na Associação, no trabalho de qualificação de profissionais. E a gente, como disse, durante a campanha eleitoral, a gente falou muito a respeito de avançar. E nós vamos avançar cada vez mais. Então nós estamos colocando e nos comprometendo em viabilizar, através da Prefeitura ou de parceiros, que um dos carros que forem sorteados agora no final do ano de 2013, a Prefeitura Municipal de Matão vai colocar à disposição da Associação Comercial Empresarial. Eu acho importante, porque eles beneficiam o cliente e o empresário também, não é? Então, todo mundo ganha prêmio, não é? Porque, obviamente, o intuito é dar prêmio para os clientes, não é? Mas essa ideia que o presidente Hudson teve e toda a diretoria da associação, eles também estão premiando os empresários. Eu acho isso legal, maravilhoso. Eu acho que a campanha do ano passado foi sensacional. E, obviamente, que essa de 2013 também vai ser melhor. Hoje é o encerramento. Você vê, é a cereja do bolo. Encerramento muito bonito, a confraternização entre os empresários. E já dando início a campanha de 2013, que vai ser muito promissora também. Foram 150 associados que aderiram à campanha. Foi magnífica, todo mundo gostou. O comércio, em modo geral, cresceu, houve um certo crescimento. E a expectativa para 2013 é muito melhor. Eu estou adorando, estou me divertindo. Acho uma ótima que todos participem. Estou adorando. Estou me divertindo até. São três envelopes. Os 140 que estavam aqui foram tirados 137. Esses três agora tem o quê? Esses três tem uma chave, que é a chave que vai ligar o carro e a do ganhador. As outras duas são falsas e levarão uma TV 32 polegadas cada um. Nesse momento, o senhor Ademar, do Ademar Seguros, vai testar a primeira chave. Aí, boa sorte, senhor Ademar. Não foi o senhor Ademar, do Ademar Seguros. Valeu a pena, pelo menos para a televisão, né? Com certeza. Parabéns para a associação, para o Udso e toda a equipe dele. Para vocês também. Muito obrigado. Floricultura Florença. Floricultura Florença. Cristiana aqui outra vez. Boa sorte. Vamos lá. No ano passado, a Cris já levou. Vamos ver. Desengata. Ligou o carro. Aê. É da Floricultura Florença. É da Floricultura Florença. Outra vez, Cristiana. Mais um ano. Outro ano. Parabéns. Obrigada. Vale a pena participar da campanha da associação. Sem dúvida. Sem dúvida. Parabéns. Como vocês puderam ver, pelo segundo ano consecutivo, o vencedor do carro zero quilômetro foi a Floricultura Florença. Ademar Seguros e o Flash Foto Digital ficou com a TV de 32 polegadas de LCD. E nós ficamos por aqui. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.